A ponte entre as ruas Aurino, Cirilo da Costa e Plínio Pinheiro está recebendo reconstrução. Ela, por conta da enchente, acabou caindo e a Prefeitura de Manhoaçu, através da Secretaria de Obras, fazendo essa reconstrução. A gente conversa com o secretário municipal de obras, Sr. Paulo Ferraz. Sr. Paulo, essa reconstrução da ponte é importante aqui para a comunidade, não é uma solução paliativa, é uma solução definitiva, né? Sim, definitiva, a gente aguardou até agora, né? Porque, como você bem disse, né? Em decorrência das enchentes. Então, a gente tinha um recurso federal que poderia ser aplicado aqui, a gente estava aguardando ele. Então, foi por causa dessa demora que houve essa demora na reconstrução aqui. Então, essa verba não vindo, a gente conseguiu, através do DENIT, um tubulão, e a gente está fazendo, através do recurso próprio, essa ponte aqui hoje. Sr. Paulo, e são diversas entidades envolvidas na reconstrução desse local? Sim, porque aqui envolve, né? Tem rede pluvial, rede de esgoto, né? Secretaria de Obras com a rede pluvial, esgoto, acesso, né? Que é da Secretaria de Obras também, né? De reconstrução de ponte e tudo. Então, isso é da nossa alçada também, entendeu? Importante, então, a gente trazer essa informação para a comunidade, que ela tenha um pouco mais de cautela, que o local vai ser reconstruído em breve, né, Sr. Paulo? Em breve a gente estará com isso aqui pronto, não vou estipular a data não, mas a gente, a partir, já começou, né? E não vamos parar, não. Entendeu? Em breve estará com o acesso pronto, tudo ok aqui. Desde o início a gente sinalizou aqui, foi colocado, eles retiravam. Às vezes eles reclamavam, mas não era porque a gente não tinha sinalizado, porque retiravam tudo, né? E a gente teria que colocar novamente. Então, a população também fazia bem nos reclamar também, né? Porque a gente sinalizava e eles tiravam. Então, mas hoje está sempre bem sinalizado e sempre foi sinalizado o local.